O Agritec Nordeste é um projeto que incentiva o agronegócio no semiárido nordestino. A atividade vai implantar oito metas até o final de 2023. A primeira já foi realizada no Vale do São Francisco. 85 produtores rurais de pequeno, médio e grande porte que atuam nas áreas da caprinovinocultura e fruticultura irrigada participaram de entrevistas para levantar informações sobre as necessidades e os desafios do agronegócio na região. Todo e qualquer projeto que venha para desenvolver a cadeia da caprinovinocultura é muito bem-vindo. Inovação é importante em qualquer área e principalmente em uma área que está carente exatamente de informações, de dados, de motivos, vamos dizer assim, motivos novos para que a atividade se desenvolva. As entrevistas aconteceram no segundo semestre de 2021. Os pesquisadores listaram 15 dos principais desafios apontados pelos trabalhadores rurais, como a diminuição de insumos externos e ferramentas que ajudem no atendimento e organização das informações de produção. Os dados foram incluídos em um relatório para auxiliar nas próximas etapas. O projeto agora vai implantar seis startups tecnológicas que ajudem no setor produtivo do Nordeste. Os desenvolvedores das soluções têm uma empatia com o produtor e é aí onde a gente vê toda a diferença nesse projeto, porque as soluções tecnológicas desenvolvidas realmente vão contribuir para essa jornada do produtor, de aumento de produtividade e lucratividade. A iniciativa conta com mais de 1,3 milhão de investimento. O projeto do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste e do Ministério do Desenvolvimento Regional tem a parceria de diferentes instituições, entre elas a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para o Semiárido e a Univasf, que coordena a comunicação de uma das metas. As pesquisas de hoje têm a necessidade de cada vez mais ser aplicada. E fazer já numa empresa, avaliando a sua aplicação e validando, é de extrema necessidade, para que seja tanto viável para a empresa, quanto para a universidade, quanto para os produtores. Apoio 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 Apoio